O Coliseu dos Recreios O Coliseu dos Recreios transbordou do fado e amor pela voz de Carlos do Carmo e dos seus convidados numa noite mágica em que o fadista apresentou ao vivo o seu mais recente álbum. Lisboa, a eterna cidade do fadista não foi esquecida no concerto que foi dedicado ao guitarrista Paco de Lucia, recentemente falecido, e que contou com a presença de António Costa nas primeiras filas. Mas na graça eu vejo que a lua Quando um pouco te olha Sobrindo És o mulher da lua E tomando O pensamento Os meninos e meninas de Carlos do Carmo, como carinhosamente lhe chama, desfilaram ao som de cerca de hora e meia em dueto com o fadista e a solo, fazendo vibrar a audiência. Marisa Camané, Aldina Duarte, Carmin, Mafalda Arnaud, Ricardo Ribeiro, Marco Rodrigues e Raquel Tavares abrilhantaram a noite. Oh, jovem é florista Oh, jovem é florista Tua voz É cor Era assim Seu olhar Amém. Amém.